Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade e imprensa que participam conosco. Senhor presidente, com todo o respeito aos membros da Comissão de Regislação e Justiça, que deram o voto contrário. O parecer jurídico é favorável. E esse artigo, o acréscimo desse parágrafo, é muito importante, porque viabiliza a notificação de pessoas físicas ou jurídicas que praticaram alguma infração quando não foram encontradas por diversas tentativas. Quando esgotadas todas as possibilidades, eles não são encontrados. E nós temos muitos exemplos desses. Com esse artigo, a pessoa pode ser notificada por edital. Nós temos, assim, exemplo, uma notificação urgente, é uma calçada que precisa lá fazer e você não encontra nunca o cidadão, um terreno baldio, que tem água lá, e hoje vocês sabem que não pode ter nenhum terreno lá com água parada. A prefeitura não consegue notificar, não consegue fazer nada, porque não encontra. Então, por isso que foi acrescentado esse parágrafo, dizendo que não localizado, esgotado todas as possibilidades, pode ser feito por notificação. Ele está muito bem claro nesse artigo. Ele diz assim ainda. Objetivando viabilizar a notificação de pessoa física ou jurídica praticante de infração ao Código de Postura e Legislação Complementar por meio de edital, haja vista circunstâncias de que, por motivos diversos, as tentativas de entrega ou de notificação postal tornam-se esgotadas. Então, eu pediria o voto contrário a esse parecer, deixar vir o projeto e votar favorável ao projeto. Com todo o respeito, como eu falei antes, mas, presidente, é muito importante o acréscimo desse artigo. Hoje, tirando esse artigo, nós estamos regredindo na nossa própria legislação. Então, eu peço o voto contrário, com todo o respeito a quem deu esse voto contrário, um voto contrário a aparecer para que o projeto venha e nós aprovamos o projeto. Obrigado.